Tchu, tchu-tchu-tchu Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar, deixa os braços a desgovernar Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Faz o passo, faz o passo indorromano Mas aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Uh, you wanna tell me why I'm waiting